Vê o resultado frente ao zero cal, entendeu? Não o zero cal a marca, mas em si o adoçante. Tirar ele por uma semana. É, tem estérvia. Não, não, sem estérvia também. Por uma semana vai ser no duro mesmo. É, fazer um teste pra ver se melhora. Fazer um teste. Pensa, pessoal que conhece aí, que sabe sobre essas coisas. Adoçantes. A minha avó, ela coloca, podemos dizer, mais de 20 gotas. É, porque ela esguicha o negócio, assim. Ela pega e esguicha, assim, ó, e sai um monte. Então, mais de 20 gotas. Com isso, imagina quanto tempo ela vem fazendo isso. Quanto tempo isso não pode estar lesionando o esôfago dela. E aí, meu amor? Pensamos umas coisas lá, fez... Agora que eu tô notando que ele curtiu a borba. E aí, eu... E aí, eu... E aí, eu...